Um homem era visto andando por ruas geladas do Canadá com uma serra nas costas. Era Joseph Medlicott Scriven. Dois amigos estavam conversando em um lado na rua e viram aquele homem passar com uma serra nas costas. Um perguntou para o outro quem é ele. O outro respondeu, é o Joseph Scriven. Ele é serrador, é? O outro disse, claro. Eu vou contratá-lo. Preciso de um serrador de lenha. E o outro amigo falou, não adianta. Ele não vai aceitar o seu convite. Mas ele não é um serrador? É, mas ele só serra lenha para quem não pode pagá-lo. Para quem não tem dinheiro. Era isso mesmo. Joseph Medlicott Scriven serrava lenha e não aceitava nada em troca. Coração aberto, coração doador. Joseph Medlicott Scriven passou por provações terríveis na sua vida. Ele nasceu na Irlanda quando estava para se casar. Um dia antes do casamento, sua noiva caiu do cavalo dentro de um lago e morreu afogada. E Joseph não conseguiu salvá-la. Um dia antes do casamento, Joseph Scriven perdeu a sua noiva. Mudou-se para o Canadá depois que sua família o abandonou porque ele converteu-se. E no Canadá, as provas continuaram. Joseph perdeu mais uma noiva. A noiva também morreu pouco antes do casamento, quando adoeceu de forma inesperada. Joseph entendeu. Deus deve ter alguma missão diferente para mim. Transformou-se num bom samaritano. Andava pelas ruas com a sua serra, serrando lenha, para quem não pudesse pagá-lo. Mas Joseph era um poeta. Gostava de escrever poesias. Um dia recebeu uma carta lá no Canadá. A carta veio de sua mãe. Por favor, ore por mim. Estou à beira da morte, meu filho. Joseph começou a orar e com aquele sentimento no coração, começou a escrever uma poesia. Quão bondoso o amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. Quão bondoso o amigo é Cristo. Os anos se passaram. Alguém encontrou uma folha com esta poesia e publicou em um jornal no Canadá. Alguém viu e colocou a melodia. Quão bondoso o amigo é Cristo. Carregou com a nossa dor. E nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Quão bondoso o amigo é Cristo. Tornou-se um dos hinos mais conhecidos no mundo. Escrito pelo lenhador, que ficou chamado e conhecido como o bom samaritano. Depois de provas tão terríveis, foi capaz de enxergar em Cristo o perfeito amigo. Com certeza, Joseph Scriven leu, este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. A promessa do Senhor nos dá vida. Que Deus nos ajude. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de fazermos diferença nesta terra. Ajude-nos, Senhor, a sermos fortes, independente de provas. Ajude-nos, Senhor, a verdadeiramente te amarmos. Ajude-nos, Senhor, a sermos um bom samaritano nesta terra. Amém. Obrigado por estar comigo. Por favor, curta o vídeo. Curta o vídeo em nosso canal. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se. Isso é muito importante. Leve a sério o meu pedido. Muito obrigado. Um abraço.